Olá pessoal, meu nome é Guilherme Gaspar, Supervisor de Desenvolvimento de Mercado da Timac Agro e eu estou aqui hoje para convidar você a visitar o nosso stand durante a 14ª Cooper Show que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2020 no Centro de Difusão de Tecnologia da Cooper Mota em Cândido Mota serão 3 dias aí muito importantes para a gente onde nós estaremos demonstrando as nossas tecnologias para nutrição vegetal e esse ano uma novidade pessoal, nós estaremos demonstrando a linha para nutrição animal, a linha Nutriflex então pessoal, contamos com a presença de vocês e desde já a Timac Agro agradece forte abraço a todos Música 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 Música